Ah, perdi um monte de vida, mas consegui... Não, 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 não... Não erra não, vagabundo! Não erra não! E aí, galera, tudo certo? É o seguinte, a gente tá de volta aqui em mais um episódio do Super Mario 3D Land. Nessa, nessa fase não, nesse episódio a gente vai jogar as fases 3 e 4 do mundo 3 do Mario. A gente passou no último episódio por essa fase aquática E agora a gente vai para as próximas duas Porque vocês pediram para eu jogar dois episódios por fase Então vocês vão ficar aí enquanto eu estiver jogando, tá? Ninguém vai desanimar na metade do caminho, né? Né? Mas antes de chegar na fase a gente tem que passar por essa casinha do Toad Que é azul ou roxa, eu não sei quem vai saber ou não Mas o que ela tem de interessante é que ela tem uma coisa diferente das outras Você não ganha o item nela como você costuma ganhar nas outras casas de Toad Aqui você ganha um livrinho Para que serve esse livro? Você me pergunta e vai aparecer na tela agora Ele é um livro para você colecionar os cartões postais que você recebe do Bowser Em que ele faz ameaças em relação a Pete sequestrada Não vai ter nenhum pedaço de orelha de sequestrado aqui Como a gente disse já no último vídeo, felizmente Mas você pode ver aí todos esses cartões postais quando você quiser Se você for algum sádico de gostar de ver a princesa em perigo Mas o que a gente pode fazer aqui é dar umas rabadas nesse Toad Eu não quero abrir isso de novo não Ô Mario, sai, 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 sai Sai daí Mario, droga Porcaria de Mario, vambora Agora a gente vai sair disso daqui para ir atrás da nossa digníssima fase É o seguinte, essa fase aqui, o jogo começa a ficar difícil a partir desse ponto Até aqui foi moleza, Mario Eu acho que essa fase é que marca a virada O que é essa fase, vocês me perguntam Eu não sei Você tem várias coisas aqui que são, sei lá Parece tricô com bolhas de sabão Lógica da Nintendo Qual que é o tema dessa fase? Aliás, o engraçado desse jogo que vocês vão reparar Que é bem diferente de todos os outros jogos do Mario Pera aí, deixa eu ver, dá para eu clicar aqui? Dá, pronto O que é bem diferente de todos os outros jogos do Mario É que os mundos não são temáticos Esse jogo aqui é inspirado no Mario 3 para o Nintendinho Mas esse jogo aqui, os mundos não tem um tema Enquanto no Mario 3 eles tinham um tema bem definido Tipo, o mundo 2 era o de deserto Aí tinha um mundo que era tudo gigante Tinha um mundo, sei lá, do gelo também Aí você deslizava nas fases Esse Mario não tem disso, cara Por quê? Não sei A Nintendo quis assim É a única resposta para todas as coisas que tem nesse jogo Porque a lógica é da Nintendo Vamos seguir aqui agora A gente acabou de pegar a primeira moeda de estrela Aqui a gente vai pegar uma estrelinha Sai correndo O Mario correndo Ele coloca a barriga para frente É muito engraçado, cara E eu deixei uma abelha para trás Eu não vou ganhar vida Não dava para ganhar uma vida aqui, não? O que eu fiz aqui? Eu não sei Eu sei que eu perdi aquela argola A gente vai continuar aqui Eu não... Eu vou ver se eu consigo lembrar Onde estão todas as estrelas dessa fase Não garanto que eu vou conseguir lembrar de todas Eu posso deixar uma ou outra para trás Vamos esperar Esperançosamente que eu ache todos aqui Na primeira tentativa Vai pular na sua vovozinha Aqui a gente vai brincar de Mega Man X Entendedores entenderão Tá? Beleza, pegamos a outra medalha aqui Onde é que está a terceira? Essa foi a segunda Eu estou pegando na ordem Eu não esqueci nenhuma Não estou doido Dá para matar esse bicho da... Esse bicho que vindo diretamente do Mario 64 entendedores entenderão Enquanto eu faço uma cagada Fenomenal Ah, aqui Lembrei, beleza Aqui, ó Tem um bichinho lá no fundo Você vai soltar a estrela para mim, não vai? Ah, obrigado, Toad Você é um amigão Mas o problema é que Eu acho que eu tenho que ter A peninha para pegar Ah, será que eu vou conseguir pegar essa moeda? Já sei Não, 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 não Não, 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 não A mágica da edição Vamos lá, galera Hora da verdade É um, é dois, é três E pula Pega, Mario Mágica da edição Hora da verdade Hora da verdade É um, é dois, é três Vai, Mario Você passou por cima, imbecil Você passou por cima Peraí Droga Mágica da edição Vamos lá, Mario Vamos lá, Mario Vamos lá, Mario Mario Acerta, Mario Valeu, Mario Yes Ah, perdi um monte de vida Mas consegui Ai, ai, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não erra, não, vagabundo Não erra, não Não erra, não E é assim E é assim que se faz, tá? Aí Sou perito nesse treco, rapaz Sou, não, cara Eu sou muito ruim Vamos lá agora Próxima fase Não sai daí Ó, 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 ó Tá? Não sai daí Vamos lá Próxima fase agora Essa, essa daqui Eu não Não, cara Essa daqui Tem uma moeda Que é muito ruim Cara A moeda Que tem nessa fase Pra pegar Não é justa Com a humanidade Vocês vão ver O que eu tô falando O problema é que Eu quero uma peninha, cara Agora eu tô sem Esses bichinhos aí Tinha um no Super Mario Acho que quem lembra deles Ah, vamos lá É o seguinte Eu sei que aqui Beleza Pulei aqui Ah, peninha Ah, obrigado Obrigado, Mario Obrigado, mundo Obrigado, coração Obrigado, felicidade Beleza Agora eu tenho uma peninha Aqui a gente tem que fazer Um esquema desse aqui, ó Não vou enganar vocês não Eu não sei o tanto Que a gente tem que subir Com isso daqui pra cima Mas a gente tem que subir Com isso daqui Bastante pra cima Esse daqui também Vamos lá Vamos lá Sobe 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 Você consegue mais Você consegue mais isso Tá bom, tá bom Já deu Aí a gente pega aqui E Pimba Pimba Primeira moeda Beleza Primeira moeda Agora a gente tem que descer Aqui pra onde é que eu vou mesmo Eu não lembro, cara Acho que é pra lá Eu vou pra lá Beleza Vamos pra cá Eu não Cara, essa fase aqui é meio complicada Ela não é muito linear Não, quer dizer Depois a metade dela pra frente Fica Toma a gumba E aqui É um teleporter Beleza Aqui tem a próxima moeda Se eu não me engano Eu tenho que chegar com isso daqui pra cá Chega pra cá Já dá o pulo Já Aí a gente vem aqui Pula em cima dele E erra E volta do começo da fase Que felicidade minha Do coração Que eu acabei de fazer agora Vamos ali Pera aí Não saio daí Tá Eu vou chegar lá de novo Passa logo a bola Eu vou chegar lá de novo Fica em pé, Mario Calma, calma Calma Vamos lá Beleza Tô aqui de volta Aí o que a gente faz A gente não pode errar esse pulo Tá Acerta esse pulo, Mario Pronto Beleza Agora a gente chega aqui É só pular E tem um bonuzinho ali em cima Aqui tem uma estrelinha básica Pra gente fazer uma graça Não, cara, eu sou bom nisso Corre de barriga, Mario Corre de barriga Ah, peguei vida Yeah Agora sim Agora a gente chega aqui Marca o meio da fase Beleza A gente já tem duas Das três moedas de estrela Você pode deixar tudo isso aqui Tudo aqui tudo ignorado A não ser quando você perde A sua porca Cara Eu não acredito O que eu acabei de fazer Vai ficar 20 vezes mais difícil Pra pegar a terceira estrela, cara Parece que a peninha Daqui pra frente Fica mais Ela fica mais rara, entendeu? Ela não é tão fácil de pegar Pera aí Me dá uma peninha Eu pulo em cima do Pera aí Tem um cogumelo ali Tem um cogumelo ali Perícia Peri Perícia Hum, cara Eu sou bom nisso Cara O que que tem aqui? Ah, isso daqui me dá uma vida Tá Peguei Ah não, é a peninha Ah, beleza Aqui Aqui, ó Não erra, Leon Não erra Isso, não, cara Acertei de primeira Olha, olha essa estrela Olha, olha isso daqui Que você tem que fazer Pra pegar essa porcaria Olha isso Tô brincando não, cara Tô brincando não É isso daqui mesmo Que vocês tão vendo Pronto A gente pegou a terceira Agora eu tô feliz Só na perícia, cara Só na perícia Aí eu acerto Não, eu queria Pular em cima Devo Tá ruim o treco aqui hoje, hein Hoje eu acho que eu tô meio Ah, deixa pra lá Perdi a vida O que importa é que eu acabei Entendeu? Só na perícia, rapaz Então é isso Esse foi mais um episódio Pra vocês de Super Mario 3D Land Se você gostou desse vídeo Não esqueça de largar o seu joinha embaixo E também de adicionar esse vídeo Aos seus favoritos Se você não tá inscrito no canal Se inscreva Pra receber mais vídeos como esse E curta E compartilhe esse vídeo Se você estiver vendo no Facebook É isso aí, galera Eu me despeço de vocês Com Esse sucesso Agora o jogo vai ficar mais difícil daqui pra frente, tá? Tudo foi tranquilo até agora Vocês viram Agora o jogo começa a complicar O Miyamoto decidiu A partir da metade do terceiro mundo Eu vou estragar a vida da galera Aí vocês viram Toma mais de uma tentativa pra fazer as coisas Então é isso, pessoal Até a próxima Tchau Ô, Monaco Joga Vou jogar na cabeça da Tchau 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 Tchau